Eu vou levando a vida bem, 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 bem Eu vou contando mais de cem, 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 cem Eu tô em outro patamar, não sigo moda, eu sou tendência Não gosto de balada, tenho as minhas preferências Me joga uma cinta lá em causa que eu devoro tudo Se for pular na piscina vai ter que tirar o O after começa quando o álcool vai pra mente Deixa elas mais que doidá Nunca no modelo piote da banca eu sou pai Nossa festa me é comentado igual o American Pie Então se eu falar você desce, se eu mandar você já sobe Se o bico verde tá doce, o graça tá no confano Há uma bandida, me liga, me espera ali na madrugada Vou de evoqueira cinza, e no meu pé joguei o cara Maluca, te deixei gamada por isso procura Uma revoada simples pela rua Diz que é gamada no pai, se tem show na RJ com certeza lá vai Hoje eu estreio novo conjunto Ralph Lauren Me te brisa no conforto, eu tô falando da minha nave Que o bonde vai, sentido American Pie Tô o menor avançado, arrasto multidões e corações onde eu passo Não vem encher o meu saco, porque mulher tem muita e você descarta Que eu quero saber Quem vai comigo embora pra minha casa? Não, não vou prometer Com nós é uma noite só em frente Tô levando a vida bem, 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 bem Eu vou contando mais de cem, 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 cem Eu tô em outro patamar, não sigo moda, eu sou tendência Não gosto de balada, tem as minhas preferências Eu tô levando a vida bem, 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 bem Eu vou contando mais de cem, 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 cem Eu tô em outro patamar, não sigo moda, eu sou tendência Não gosto de balada, tem as minhas preferências Sou fichicado, tá contando placo, fazendo dinheiro Todo virgulado, nego milionário Tá zorra, uma beijando a outra Tô de meca, puxa, vivendo essa vida louca Hoje eu tô perdido, fazendo o seu certo Ela que é bandido, que fecha o puteiro Enquanto não passa, ela fala, anima G-Vida, G-Vida Fazendo salseiro, gastando com essas Patrícia G-Vida, G-Vida Gira bem novo de Mercedes-Benz Cheira no atchumatchum Pesadão de Filipe Play Do jeito que elas gostam No paté que eu vejo de essa hora Eu vou levando a vida bem, 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 bem Eu vou contando mais de cem, 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 cem E eu tô em outro patamar, não sigo moda Eu sou tendência Não gosto de balada, tem as minhas preferências Eu vou levando a vida bem, 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 bem Eu vou contando mais de cem, 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 cem E eu tô em outro patamar, não sigo moda Eu sou tendência Não gosto de balada, tenho as minhas preferências